Delene Bora Vamos cair aonde? Não sei vei Aqui é loucura né vei Quer tentar? Ixi Vamos lá Deixa eu ver O avião O avião Quando liberar tem que cair Acho que o povo chegou aqui rapidinho Se o professor falar ali Eu vou só cair E me esconder Você me protege Beleza Eu vou tentar pelo menos ficar escondido né Pronto me escondi aqui em um lugar Acho que eu vou morrer na beleza Já volto Pegue os inimigos antes que eles peguem você Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Olho aberto Equipe inimiga rastreando sua localização Olho aberto Vante inimigo ativo Atacando atirador Inimigo entrando na área Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Um dos seus aliados está de volta no jogo O alvo parece hostil O alvo parece hostil Inimigo entrando na área Inimigo entrando na área Inimigo entrando na área Atacando ativo Atacando atirador Atacando atirador Torre de comunicação online Sua posição está sendo transmitida Um dos seus aliados está de volta no jogo Inimigo entrando na A.O. Inimigos aqui Só tem 25 Você ainda tem o que fazer Armamento aliado chegando Lanche inimigo ativo Cuidado com a porra do alvo Colega de esquadrão remobilizando Vem pra cá Já está se aproximando Realocando a zona segura Nossa equipe mobilizou um inibidor de radar Atacando o atirador A Sol do alvo O treffen Vem pra cá Vem pra cá Vem pa Vem pra cá Vem pra cá Por favor Volta para o combate! Um dos seus aliados está de volta no jogo! Soldado inimigo por perto! Ataque aéreo de precisão aliado! Um dos seus aliados está de volta no jogo! Foi mal jogo! Você ainda tem coisa para fazer! Olá! 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 Oi! Oi! Tô vivo! Não, porque eu acabei de te enviar! Ai caralho! Ah droga! Acabei de ser stunado! Eu fui te salvar, mas acabei morrendo! Não! Eu peguei! Eu peguei lá! Caramba! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Quando eu peguei! Eu peguei! Double- refresh! vai para dentro da casa tá meio minado aí mas que eu tô sem munição nenhum eu tô formando que eu também tava sem munição poxa não tenho nada velho aqui ó aqui ó tá embaixo sim sim como é que desce aí tem uma escada aqui ó peraí achei uma caixa aqui vim cá calma aí não é que vai segurar o meu personagem aqui onde eu tô tem gente vindo aqui me ajuda é parceiro ah é é cadê ah tá isso aqui é seu esse negócio aqui parais parceiro respondi essa arma deleta velho tem gente aí tá tá entrando sai daí júlio ah passando ah tava passando colete velho não sei como eu sair cadê o time nessas horas comprei aí velho tô sem colete tô ficando escondido ah você me comprou comprei legal vou tentar pegar meu, 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 meu kit ah eu tô bem na sexta então tá tranquilo será se a gente ganhar depois de ficar tem quase 10 minutos, parado Consegui pegar meus itens de novo Conseguiu? Consegui Boa Nossa, eu não tenho colete Eu também não tenho colete não, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui Vou ficar aqui Oh, paraquedas em cima lá Derrubei Ah, tinha que brigadizar, velho Olha lá, olha lá, caindo, caindo Ah, morri Por quem? Hã? Tem um cara indo até você Eu fui muito burro, velho Tem cinco, velho, jogando Eu vou esperar, velho Dá para te comprar ainda Beleza Tem você e mais quatro Que isso, cara? Eu quero tiro de bazuca Usa o gás, rapaz, seu favor Valeu, velho Cai na safe Cai na safe Ah, não Você não viveu, não Não foi eu, não Que você viveu Droga Não acho que dá para te comprar ainda Valeu, agora não tem mais chance Vou morrer Estou tomando dano do gás Vixe Eu ainda não Estou vendo quem está vivo Eu não consigo subir, velho Aqui em cima Só tem um vivo Mas mata ele, mata ele, mata ele Tem mais, tem mais Tem mais Ah, me matou Boa, vencemos Ganhamos Boa A segunda vitória do dia Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Igual ao Eu gostei também, beleza Mais uma vitória Para nós aqui, beleza Então, galera Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo Para poder fortalecer, beleza Mais uma Mais uma Uma parte da live Que foi cortada Para poder Para poder Entrar no Programa de cortes Do canal Então, obrigado Para a presença de todos E falou Isso aí No caso aqui Eu estou falando Falou pelo vídeo Tá, galera Mas a live ainda continua Caraca Achei que a gente ia perder Eu também achei Que a gente ia perder Acho que ele morreu Com o gás Sim, acho que o gás Venceu Igual falei Igual falei Useu o gás A seu favor Porque você fez isso aí Tchau Tchau